20 de julho. Queremos ser comunidade que compartilhe o pão, que bendiz e reparte. Queremos ser comunidade que se organiza a seu estilo, Jesus, para permitir que você nos sirva e nos transforme. Oração. Aqui estamos, Senhor, em sua casa outra vez. Que alegria voltar a encontrá-lo. Vamos compartilhar e expressar nossa fé como irmãos em torno de seu altar. Em nome de Deus, vamos celebrar o ministério da salvação. O Senhor nos dará sua palavra e seu pão. É a festa do povo de Deus.